Fala galera, saudações tricolores e o Salto Leão chegando para falar do Market Tricolor, que lançou mais uma campanha. Dessa vez é a invasão tricolor em Maceió. Fortaleza faz um jogo decisivo frente à equipe do CRB, valendo aí vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. E a maneira de aglutinar os torcedores, a maneira do torcedor ajudar o clube é através dessa promoção que o Fortaleza está fazendo. Como é que eu, torcedor tricolor, posso participar? Vou acessar o site do Fortaleza, nas redes sociais do Fortaleza, no Instagram, lá você também encontra o link. E vamos acessando e adquirindo o ingresso simbólico no valor de R$ 5,00. Lembrando para o torcedor tricolor que a cada 500 ingressos vendidos, o Fortaleza vai fazer o sorteio de uma camisa tradição autografada pelo elenco tricolor. Então, quanto mais o torcedor participar, mais chance tem de ganhar. Forma de pagamento? Boleto bancário, cartão de crédito e também através do Pix. Essa promoção vale até minutos antes do início da partida, que vai ser na quarta-feira, dia 4 de agosto, às 16h, lá no Rei Pelé. Vai chegar para o torcedor tricolor que fez a compra, a aquisição do ingresso, vai chegar no seu e-mail, o ingresso simbólico, que é com esse ingresso que você vai concorrer à camisa. Vamos participar, né? E o torcedor tricolor que também não é inscrito aqui ainda no canal Solta o Leão, se inscreve, deixa seu like, espalhe esse vídeo aí para esclarecer para os amigos tricolores a respeito dessa promoção e vamos lotar a arquibancada virtual Solta o Leão e invadir Maceió virtualmente. Saudações tricolores, galera, e Solta o Leão!